O que é o monstro? Vai-se a cavalona O que é o monstro? Peixe pequenininho da bunda grandona Vai-se a cavalona Vai-se a cavalona Vai-se a cavalona Vai-se a cavalona Vem convagando por cima jogando essa raba sua essa paldona Vem convagando por cima jogando essa raba sua essa paldona Vai-se a cavalona 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 Passa como da primeira vez Taca Taca raba em mim Taca tabaca em mim Ela lentim É bola lentim É bola lentim Passa como da primeira vez Taca raba em mim Taca tabaca em mim É bola lentim 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 Descendo enquanto eu viajo Se manda pé pé que eu teletransporto pro seu quarto A bunda dela é um vento forte que pôs minha pipa no alto Meu coração preso no cofre, ela invadiu sem deixar rastro Hoje em dia eu sou só dela, que o destino fez Até hoje ela cê tá como da primeira vez Hoje em dia eu sou só dela, que o destino fez Até hoje ela cê tá como da primeira vez Cê tava aqui, eu ia agir, joguei na sede e acendi Sem brinca, ela fumavela, fica alegre, faz assim É bola, leitinho, passa É cana em mim, com transa, fotão, solta a pão É bola, leitinho, passa É bola, leitinho, passa É bola, leitinho, passa É bola, leitinho, só tá bom É cana em mim, com transa, fotão, solta a pão É bola, leitinho, passa 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 Sempre mandando pra elas Preta do cabelo cacheado, da cor do pecado Hoje eu acordei meio bolado E ainda estou no quarto, olhando seu retrato Lembrando do nosso amor do passado Beijos e abraços, carícias e amassos Foi muito lindo, tenho que contar um relato Nós dois pra lado, dentro do carro Com o vidro fechado e o som tocando baixo De lado, de quatro Vai amor, se eu senti a fúria do meu amassu De lado, de quatro É tudo chane pra te dar naquele trato Beijos e abraços, carícias e amassos Foi muito lindo, tenho que contar um relato Nós dois pra lado, dentro do carro Com o vidro fechado e o som tocando baixo De lado, de quatro Vai amor, se eu senti a fúria do meu amassu De lado, de quatro É tudo chane pra te dar naquele trato Teletrato, teletrato, teletrato Ela é novinha e já tem Só tem quinze anos e já tem Eu sei que ela tem Palavra me dá Eu sei que ela tem Palavra me dá Então vai no chão Senta, coleta, coleta Eu sei que ela tem Palavra me dá E aí, já tem Só tem quinze anos e já tem Eu sei que ela tem Palavra me dá Eu sei que ela tem Palavra me dá Então vai no chão Senta, coleta, coleta Eu sei que ela tem Palavra me dá Depois da Inglaterra É Lugano direto Na Inglaterra Na Inglaterra Na Inglaterra Na Inglaterra Ela é novinha e já tem Ela é novinha e já tem Só tem quinze anos e já tem Eu sei que ela tem Palavra me dá Eu sei que ela tem Palavra me dá Então vai no chão Senta, coleta, coleta Eu sei que ela tem Palavra me dá Depois da Inglaterra É Lugano direto Na Inglaterra Na Inglaterra Na Inglaterra Na Inglaterra Ela é novinha e já tem Já tem Já tem Já tem Já tem Que ela tá querendo Tá se fazendo Sei que ela tá querendo Veio da costa de Tomou chá de pista Me explica Me explica Quer sentar nos faixa preta Que é da tropa do Inguisa Explica Explica Quer sentar nos metfilho Que é da tropa do Inguisa Quer sentar nos de raça Que é da tropa do Inguisa Quer sentar é no DJ Que é da tropa do Inguisa Quer sentar no dar moleque Que é da tropa do Inguisa Ai Tá danadinha Nadinha 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 Vai vai menina Vai vai menina Tá danadinha Nadinha 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 Quer sentar no TH Que ele é da tropa do Inguisa Explica Explica Quer sentar nos cria Que é da tropa do Inguisa Quer sentar nos mototax Que é da tropa do Inguisa Quer sentar no TH Que ele é da tropa do Inguisa Que é o escontenção do mano, que é da tropa do Ibiza Fugue no vale do Dick, vem pro Dick do Velo Fugue no vale do Dick, vem pro Dick do Velo Os olhos, os olhos, vem pro vale do Dick Fugue no vale do Dick, vem pro Dick do Velo Fugue no vale do Dick, vem pro Dick do Velo Fugue no vale do Dick 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 Aqui no Vale do Dique 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 Vem pro cabaré Vem pro cabaré Que tem isso? É no, é no, é no banho da coruja Que tem isso? Puxa a tropa, faixa a rua Que tem isso? Vale da China Que tem isso? Uzo ele na rua da fevereira A tropa, ficou toda assanhada Jogando cabelo, com aquele batom vermelho Eu vou te pegar, você vai jogar Você vai jogar, a bunda pro ar Eu vou te pegar, você vai jogar Você vai jogar, a bunda pro ar Eu vou te pegar, você vai jogar Você vai jogar, a bunda pro ar Eu vou te pegar, você vai jogar Você vai jogar, a bunda pro ar Senti que o clima foi ficando envolvente A ousadia tomou conta da gente No nossa roça eu fiquei de patrão Pra relaxar aquele whisky do bom Pode jogar, pode jogar Só pra investigar Pode jogar, pode jogar Que hoje tu não vai escapar Pode jogar, pode jogar Só pra investigar Pode jogar, pode jogar Que hoje tu não vai escapar Me viu chegando com a tropa Ficou toda assanhada Jogando cabelo Com aquele batom vermelho Eu vou te pegar, você vai jogar Você vai jogar, a bunda pro ar Eu vou te pegar, você vai jogar Você vai jogar, a bunda pro ar Senti que o clima foi ficando envolvente A ousadia tomou conta da gente No nossa roça eu fiquei de patrão Pra relaxar aquele whisky do bom Pode jogar, pode jogar Pode jogar, pode jogar Só pra investigar Pode jogar, pode jogar Que hoje tu não vai escapar Pode jogar, pode jogar Só pra investigar Pode jogar, pode jogar Que hoje tu não vai escapar A noite já tá caindo, ela fica aceleré Se tem bonde ela vai de carro, se não tem ela vai a pé Se tem bari de favela, ela não perde por nada Chega toda produzida e já sai desarrumada Farba as nove e a foguenta Safada, 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 gosta de farra gostosa Esse é seu vulgo, vai senta, senta com força Acaba com tudo, vai senta, 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 senta com força Safada, gosta de farra gostosa Esse é seu vulgo, vai senta, senta com força Acaba com tudo Vem pra farrar com o Ronaldo Gostar de farrar com o Ronaldo Gostar de farrar com o Ronaldo A noite já tá caindo, ela fica sereré Se tem bonde ela vai de carro, se não tem ela vai em bares de favela Ela não perde por nada, chega toda produzida E já sai desarrumada Farrar nove e afoguenta Safada, 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 gosta de farra gostosa Esse é seu vim, mas senta, senta com força Piscemia Dibkak Dibkak É um mostro! Vasoan Tchama, chama, chama Tchama, chama, chapa Tchama, chama, chama 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 Na moral, na moral, na moral, na moral, no baile aqui da Guaxá Quando tu tá na onda, quando tu tá doidona Tu quer amor selvagem, tu fica teradona Bota a palma, dá a mão no chão e vai tomar couro com o poço Bota a palma, dá a mão no chão e vai tomar couro com o poço O que? Tu entendi, tu não gostei A onda do uisque foi na onda da voz O que? A onda do bucano você tá na pitap Ouro, com toro, 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 com toro Com L22, você ta na... Com L22, você ta na... Com L22, você ta neta neta neta... É um monstro!